Olá, tudo bem? Meu nome é Lady Anne e eu estou aqui mais uma vez para a gente fazer um estudo desse livro, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Se você não conhece, eu sugiro que você conheça, que é uma obra maravilhosa. Bora estudar o poder construtivo e o destrutivo da sugestão. Já gravei alguns vídeos falando sobre o poder da sugestão. Então, aqui, o poder construtivo e o destrutivo da sugestão. Apresentarei alguns exemplos e comentários sobre a heterossugestão, que significa sugestões feitas por outras pessoas. Heterossugestão. Sugestão feita por outras pessoas para você. O que significa sugestão feita por outras pessoas? Em todas as épocas, o poder da sugestão desempenha um papel importante na vida e no pensamento do homem. Em cada período de tempo e em cada país da Terra, em muitas partes do mundo, é um poder controlador na região. A sugestão pode ser utilizada para disciplinar-nos e controlar-nos, mas pode também ser usada para assumir o controle e dominar as outras pessoas que não conhecem as leis da mente. Em sua forma construtiva, a sugestão é uma coisa maravilhosa e espetacular. Em seus aspectos negativos, é um dos mais destruidores padrões de reação na mente, causando miséria, fracasso, sofrimento, dor e desastro. O que que ele fala aqui? A autossugestão, sendo positiva, ela é capaz de transformar vidas. Ela é uma coisa muito boa, mas se ela for formulada de forma negativa, ela é capaz de destruir vidas. Você já aceitou alguma dessas sugestões? Gente, tem inúmeras sugestões aqui que eu vou ler para vocês sobre o que a gente escuta durante a vida e na infância. Desde a infância, que a maioria de nós tem recebido sugestões negativas, não sabendo em como impedi-las, aceitamos inconscientemente. Gente, olha a semelhança com o livro O Secretamente Milionário, sobre as sugestões que você ouvia na infância. Então, tipo assim, é muito parecido aos pensamentos dos livros. Então, a gente vai estudando um e a gente vai achando fragmentos de um no outro. Quais as frases que você escutava? Aqui estão algumas dessas sugestões negativas, que você sempre escuta durante a vida toda. Não faça isso. Você nunca será nada na vida. Você não deve fazer isso. Você vai fracassar. Você não tem possibilidade. Você está completamente errado. Não interessa. Não importa o que você sabe, se as pessoas que conhecem. O mundo está cada vez pior. O mundo está cada vez pior. O que adianta? Ninguém se importa. Ninguém se importa com você. Você escuta isso sempre. Não adianta se esforçar tanto. Você está muito velho para isso. Escuta bastante. Pessoas discriminam as pessoas idosas. A vida é um interminável corrida de obstáculos. O amor é uma coisa de passarinho. Essa eu nunca escutei, não, gente. Você não vai conseguir ganhar. Daqui a pouco você vai falar. Tome cuidado se não apanha um vírus. Isso é interessante. Você não pode confiar em ninguém e muitas outras sugestões que você ouve durante a vida inteira. São heterossugestões. Sugestões de outras pessoas para você. Os famosos conselhos, né? Esses conselhos que as pessoas dão muitas vezes e que ninguém escuta. A menos que quando adulto você use a autossugestão construtiva. Se você escutou durante toda a sua vida dessas outras sugestões destrutivas, a menos que você crie novas sugestões construtivas que são uma terapia de reconhecimento as suas impressões feitas no passado você terá uma vida difícil. Se você não criar novas sugestões, você terá uma vida difícil. A autossugestão é um meio de libertá-lo da massa de condicionamento verbal negativo. A sua autossugestão é uma forma de te libertar dessas crenças que você escutou durante toda a vida. De maneira, iria provocar, deixa eu ver aqui. Tornando difícil o desenvolvimento de bons hábitos. Resumindo, você escuta um monte de coisa durante a sua vida inteira, todas 90% negativas. Você não pode, você não vai conseguir, você não é capaz, você não é importante e blá, 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 blá. Se você não fizer o recondicionamento mental, se você não criar novas afirmações para você, você vai ter uma vida difícil. Então, crie novas afirmações, crie novas crenças. crie novos hábitos, se limpe dessas crenças que você escutou durante a infância, que elas não são suas, essas ideias não são suas, e você é capaz sim, você é legal sim, você é importante sim, e crie suas afirmações positivas. E não deixe que ninguém mais coloque crenças negativas na sua cabeça. Ok? Vou ficando por aqui. Desde já eu agradeço. Se inscreva no canal. Tchau!